O que é isso? Já para sem mão 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 Porque só vendo o seu talento é divino DJ lotona do Big Show Querem saber mais? Pregunta no bueno I did it Man Deixaram a porta eu arrombei toda Dizem que esse puto só seu droga Quem diria que eu entro na vibe Iria mexer com essa gente toda Depois todos estão incomodados De onde vem os caras com o trabalho? Só de março, mano ou no maio Tantos pios, mas na rua eu faço mais baralho Vou produzir, não se chupa, parece bife Vou cantar com o flow do Dalopi O Lili nunca vi do vosso tempo Hoje a tarraxinha já do Drim Drim O lanamento tá bem parodado Tô entrando zenga pra comprar quiabo Pichemista não tenho bica ligado Porque no vaso ela bloqueia o buraco Isso é que? Isso é que? Já vai dar sem mão Isso é que? Isso é que? Já vai dar sem mão Subi na vida sem pisar ninguém Já vai dar sem mão Tava com pisar mas agora tô aqui Já vai dar sem mão Já vai dar sem mão Eu não vi já disso Existem palavras Que morro mais Quero mais chapada O protagonista bim mano Vocês andavam tu pintando em mim só uma Pesantinha de caba no armário Boa e caçulete tomamos novo Pra não cercar a casa Por isso que esse nosso mamu novo É chapada na banda Hoje pintado o simbolo de caia Pesta que diz a enganação de papá Por isso que esse troca tá nas caia Caminhou de um copo aqui no ar Ta vida é um copo só no saco ar Que é imune hoje sem nada aqui Me deu mal e você não ri E... 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 Já para sem mão Tá brincando é? Sabuta DJ, que é tu produção Tchau